E um estudo de monitoramento de secas coordenado pela Agência Nacional de Águas, com apoio da Universidade Federal do Ceará, é semifinalista num prêmio internacional que será entregue no ano que vem na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A ferramenta vem sendo utilizada aqui no Brasil. Ela é visível no sol escaldante e no horizonte que parece miragem. A seca afeta não só a saúde das pessoas, mas também o equilíbrio do meio ambiente. E os prejuízos podem ser graves. Criado em 2014, o monitor de secas compara a evolução do fenômeno em 18 estados e no Distrito Federal. A metodologia se aplica a qualquer região do país, já que ela mede a seca relativa. Ou seja, ela faz a comparação entre o que seria esperado normalmente naquela época e para aquele local e o que de fato ocorreu. Construímos uma base de dados única, a partir da qual são calculados indicadores, são processados os produtos de apoio e tudo isso é disponibilizado para a equipe técnica de autoria. Pela relevância do trabalho, o monitor de secas está concorrendo ao prêmio da Organização Internacional Parceria Global pela Água. Foram selecionados 78 projetos de 40 países. O monitor já está na semifinal. A lista dos finalistas sai no próximo dia 21 de outubro e o vencedor será conhecido no ano que vem. Em razão da seca ser um fenômeno de difícil determinação sobre o seu início, a sua duração e sua intensidade, o mapa gerado pelo monitor de secas, ele ajuda no produtor justamente a mostrar a ele o quanto é que a seca está afetando a sua região.